Shalom, Deus abençoe sua vida, a palavra de Deus nos diz assim Foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia Refúgio contra a tempestade e sobra contra o calor Porque o sopro dos opressores é como a tempestade contra o muro E como o calor em lugar seco, tu abates o ímpeto dos estranhos Como se abranda o calor pela sombra da espessa nuvem Assim o cântico dos tiranos é humilhado Glória a Deus, Deus vai abater os tiranos desse mundo Deus está abatendo esses tiranos que se levantam contra a palavra de Deus Contra a verdade do Senhor, contra o pobre para o oprimir neste tempo Deus está abatendo esses tiranos no Brasil Deus está abatendo os tiranos na Venezuela Deus está abatendo Deus é bom o tempo todo, o tempo todo Deus é bom Deus não esqueceu dos seus Deus não se esquece por um minuto Confie no Senhor, fique firme Deus vai agir, já está agindo Ver esses tiranos sendo abatidos Esses tiranos do supremo, esses tiranos do poder Que se acham deuses, eles não são deuses Serão abatidos Deus abençoe sua vida Fique firme no Senhor